Bem-vindos a Budag Nerd! Hoje a gente vai conferir as séries de agosto, então fica ligado aí! E no dia 3 vai rolar a série Farinha, a primeira temporada vai rolar no Netflix. E a série se passa nos anos 80, na Espanha. E aqui a gente vê um pescador entrando para o mundo do tráfico de drogas. Ele tem um contato com os chefes da droga na América Latina e ele oferece um lugar de entrada para as drogas para o continente europeu. Parece ter uma pegada meio narcos. E no dia 7 de agosto vai rolar Better Call Saul, a quarta temporada no Netflix. A partir do dia 7 de agosto, a Netflix vai liberar novos episódios de Better Call Saul. E vai ter um capítulo novo por semana. Então os fãs vão ter que aguentar a ansiedade. E no dia 10 de agosto vai ter a série Insatiable, primeira temporada no Netflix. E essa série conta a história de uma adolescente que busca nos concursos de beleza uma maneira de se vingar de todas as pessoas que fizeram bullying com ela. E no elenco tem a Debbie Ryan. E no dia 12 de agosto tem a série Ballers. É a quarta temporada na HBO. E nessa quarta temporada vai ter Dwayne The Rock Johnson desempenhando o primeiro papel grande na TV. Ele vai viver o papel de um atleta que se desligou do esporte. Então eu espero muito que seja legal. No dia 17 tem Desencanto, primeira temporada no Netflix. Essa é uma série animada do Netflix criada pelo Matt Groening, responsável pelos Simpsons. Com essa referência eu já quero assistir certo. E no dia 24 tem a série Os Inocentes, primeira temporada no Netflix. E nessa série os adolescentes Harry e a June estão fugindo das famílias deles para ficar juntos. Eles acabam fazendo uma descoberta que a June tem poderes de transformar a aparência dela. Enquanto o casal acaba tentando controlar um pouquinho esse poder, eles encontram um professor. E ele conta que tem muito mais pessoas com os poderes como a June. E ele prometeu curar ela e ajudar ela a encontrar a mãe que desapareceu há três anos. Mas a situação vai ficando cada vez mais difícil. Também no dia 24 tem a série Ghoul, primeira temporada no Netflix. Essa é a segunda série de origem indiana do Netflix. E ela tem três episódios. Ela conta a história de um detetive que chega a um centro de detenção para fazer uns interrogatórios. E ele descobre que algumas pessoas presas lá não são deste mundo. A co-produção é da Blumhouse, que é a produtora dos filmes Corre Fragmentado. Com a Evangelho Pictures e com a Phantom Filmes. Então assim, com essas referências a gente vai ter que conferir. No dia 31 vai ter a série Ozark, segunda temporada no Netflix. E essa série conta a história da família Bride. Que tenta resolver os problemas, os negócios, os perigos e os relacionamentos deles. E essa série tem uma pegada meio Breaking Bad. Então pra quem curtiu essa série, vamos conferir a segunda temporada. Também no dia 31 tem Jack Ryan. Primeira temporada na Amazon Prime Video. E a nova série traz o John Krasinski como um analista da CIA. Ele vai ter que fazer um trabalho bem perigoso de campo. E ele descobre um padrão de comunicações terroristas. E aí ele acaba descobrindo que o objetivo todo aí dessa rede é de causar uma grande destruição mundial. E aí pessoal, dessas séries, qual que vocês estão esperando mais? Faltou alguma que tu curte bastante? Qualquer coisa comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Até a próxima!